Facinho, Facinho Facinho, Facinho Facinho, Facinho Facinho, Facinho Todos os trejeitos de menino, todos os poderes do amor Eu desejo seu jeito maior gostoso de ser Não existem barreiras pra gente teclar Se estiver reservado eu vou te encontrar Procuro por todas as cidades, não importa e-mails ou sites Não existem barreiras pra gente teclar Se estiver reservado eu vou te encontrar Procuro por todas as cidades Maravilha, nostalgia A cada minuto que passa A gente se conhece mais Que beleza, que surpresa Você me mandando mensagens E ao final chamando de amor Maravilha, nostalgia A cada minuto que passa A gente se conhece mais Que beleza, que surpresa Você me mandando mensagens E ao final chamando de amor